Oi gente, tudo bem? Nós vamos fazer um acompanhamento para uma carne de porco que fizemos aqui no canal, a barriga de porco, se vocês quiserem ver tá na descrição. E esse acompanhamento é um refogado com abobrinha e maçã, tá? Vai vinho, umas duas colheres de vinho, orégano a gosto, sal e o azeite, ok? Vamos cortar a abobrinha e a maçã em cubinhos. Então, eu cortei uma abobrinha, vocês viram, né? E um quarto da maçã, tá gente? Sem casca. Um cubinho. Então, vamos colocar, vamos colocar o azeite. Deixa no fogo médio, tá gente? Vamos desligar o sal aqui. Vamos deixar no fogo médio pra baixo. Colocamos o azeite, agora vamos colocar a abobrinha e a maçã. Vai ficar um ótimo acompanhamento para aquela carne, gente. Aí, vocês aumentam o fogo. Vamos dar uma refogadinha. Isso. Ah, pode acrescentar já, gente, o salzinho. Tá? Tá, tá, tá. Aí, um orégano, gente, a gosto, tá? E o vinho. Então, vamos mexer. Gente, nessa mistura, quando estiver pronto, vocês podem acrescentar a gosto de vocês, uma acidez, um limãozinho, tá? Gosto de vocês. Fica muito bom. Então, ó, vai ficar com essa aparência, tá, gente? Não precisa murchar. É, um douradinho. Não durou muito tempo aqui refogando, é só uma abobrinha. É, no fogo mais pro alto. Tá? Ó. Tá? Ó, meio douradinho. Então, feito isso, tampa. Ó, esse é o nosso acompanhamento, né? De abobrinha com a maçã. É, esse acompanhamento que a gente fez pra carne de... A barriga de... Ovo, né? É, mas serve pra qualquer tipo de acompanhamento, né? Vai do gosto. Ficou uma delícia, gente. Tá fantástico o gosto. Sabor, né? Fantástico o sabor. Eu vou ficar com isso. Tchau, tchau.